Olá, meus amores! Me contem tudo, não escondam nada! E aí, gente, como que vocês estão? Eu tô bem, graças a Joseph. Gente, hoje vim trazer pra vocês a história do homem que se vestia de mulher pra mulher dele, gente. Eu fiquei em pânico com essa história. Vou contar tudo pra vocês, não vou esconder nada. Já peço antes pra vocês, se inscreva, curta, compartilha, faça tudo pra gente continuar crescendo mais e mais. Gente, essa história é de um cliente meu que eu saí na noite, né? E ele me contou e eu fiquei perplexo. Eu fiquei em pânico, ele disse, o que é essa história, gente? Então, né, eu tava lá, bem sentadinha no meu ponto, né, tomando meus bons drinks, dando meu bom close, né? De repente, parou um cliente, né? Aí tá, fui lá conversar com ele, tudo bem, viu o que ele queria, né? Perguntou pra mim meu valor e tal, ok, combinamos o valor e fomos lá. Aí, gente, detalhe, ele falou pra mim assim, ó, eu não queria fazer nada com você, eu queria só conversar. Falou isso pra mim, eu falei, tudo bem, ok, adoro, adoro, adoro. Não ia ter que fazer nada, né, gente? Ainda ia ganhar um bom aquazinho, eu tava tomando os drinks. Então, eu nem confiança. Falei, ok, no problem. Aí tá, gente, entrei no carro, a gente foi pra um lugarzinho assim, meio distante, paramos no carro e começamos a conversar. Eu acho que ele queria alguém pra se abrir, gente, pra se abrir. O homem lindo, gente, um homem lindo, loiro, bigodinho assim, um bigode. O bigode dele, gente, era bem cheio. Gente, o estilo de homem que eu gosto mesmo. Eu olhei pra ele assim e eu queria ficar com ele, gente. Eu queria ficar com ele, mas ele queria só conversar. Mas, no fim, deu certo. Escuta aí o que aconteceu. Aí a gente conversando, conversando, ele se abrindo pra mim, que ele se vestia de mulher pra mulher dele. E a mulher dele deixava, gostava, aceitava e, além de tudo, ajudava ele com tudo, sabe? Pra se montar, pra comprar as roupas, pra tudo, 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 gente. Ele falou que foi o seguinte, gente, quando ele conheceu essa mulher, né, a primeira vez, assim, que é namorada dele, é namorada, 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 seríssimo. Eu achei estranho, né, gente? Mas, enfim, hoje em dia tem de tudo nesse mundo. Ele falou, quando ele conheceu ela, né, ele falou pra mulher que ele gostava de usar lingerie, lingerie feminine. E a mulher achou meio estranho, né, achou meio estranho, mas ok, né? Falou, tudo bem, vamos tentar, né? E o bof é gato, gente, o bof é um gato. Por isso que a mulher aceita essa palhaçada, viu? Porque o bof é um gato. Aí tá, né? Diz que ele usou lá lingerie e tudo. E, enfim, fizeram tudo, né? E diz que depois, mais pra frente, ele pediu pra mulher colocar uma cinta. Uma cinta que tem um acessório na frente, se é que vocês me entendem. E a mulher fazia o papel do homem com ele. E ele sendo a mulher e usando a lingerie helsimi. Vocês entenderam mais ou menos? Aí tá, diz que a mulher foi o homem, no caso, né? E ele foi a mulher. Tá entendendo, babado? Aí tá, gente. Ele falou que aconteceu isso e tudo. E a mulher acabou gostando, né, gente? Eu não sei qual que era o prazer dela em fazer isso, né? Porque ela não tava sendo tocada nem nada. Só ele tava recebendo o ferro na boneca, né, gente? Aí tá. Falou isso pra mim e tal. Depois, ele falou que alguns dias, mais pra frente, ele falou pra mulher dele que ele tinha uma peruca. Uma peruca na casa dele. E que ele queria, gente, ir pra um hotel junto com ela e colocar peruca, cinta e liga, luva. Pra ela fazer a maquiagem. Pra mulher, gente. Fazer a maquiagem no bofe dela. Entendeu? Eles são namorados. Entendeu, gente? Não é um amante. Não é alguém que ela conheceu, assim, nunca mais vai ver. É namorados. Entendeu? Por isso que eu fiquei meio em pânico. Porque eu pensei assim, gente, depois como que ela olha pra cara desse homem? Tendo que esse homem se vestiu de mulher na frente dela. Enfim, né, gente? Tem gosto pra tudo, né? Aí tá, diz que ele pediu pra ela, pra ela fazer a maquiagem na garota, né? Pra ela ficar uma coisa bem feminina, bem garotinha, né? E a maquiagem até ficou bonita, viu? Ela fez um delineadinho que ele me mostrou a foto, gente. Olha aqui como eu tô bonita. Mas o detalhe, gente, ele se vestia de mulher, colocava a peruca, mas ele não tirava o bigode grosso. Um bigode imenso, imenso. E a maquiagem de mulher e a peruca. Ou seja, né, gente? Já virava um pouco de palhaçada, né? Eu falei pra ele, pelo menos tirasse esse bigode, né? Mas ele falou que aquele bigode é a marca dele de homem, né? Então ele não gosta de tirar. Se ele tirar, depois ia demorar muito pra crescer e blá, blá, blá. Aí ele mostrou nas fotos pra mim. Ai, como tá linda, como tá belíssima. Aquela mulher com aquele bigode imenso. Tava bonita, gente? Podia ficar mais bonita se pelo menos tivesse tirado o bigode. Mas acabou ficando um pouco estranho, no caso, porque o bigode era muito grosso, gente. Era um bigodão mesmo, sabe? E, gente, o corpo dele era um corpo meio atlético. Sabe? Aquele homem forte. Não bombado, mas um homem forte. Aí, no caso, com uma roupa de mulher, não ornava muito bem, entendeu? Eu acho que ficava aquela coisa meia... Ai, gente, aquela coisa meia... Não estranha. Exótica. Essa é a palavra. Uma coisa meia exótica. Mas, enfim, né? Se eles gostavam... Quem sou eu pra falar alguma coisa? Aí ele falou pra mim que ele se sentia muito bem. Que ele gostava. Que ele se sentia realizada. E detalhes, gente. A mulher fazia tudo com ele. Até um babado que usa a mão inteira. Eu não vou falar aqui detalhes, porque o YouTube pode dar o ban no meu vídeo. Mas vocês entendem. Ou seja, né, gente? Ele era a mulher e a mulher era o homem. Entendeu? Eu não sei se de vez em quando ele também fazia o papel do homem. Porque eu não sei qual mulher se sujeitaria a isso, né? A não ser que tivesse muita coisa envolvida. Se o homem fosse rico e tal. Mas não era rico, não, gente. Porque ele tinha um carro popular, sabe? Mas ele mostrava as fotos, assim, dele. Sabe, gente? Ele vestida de mulher mesmo. Com a mulher dele. Ele com o bigodão. A mulher dele toda feminina. Bonita, gente. Detalhe. A mulher era linda, viu? Era linda. Mas não sei, né, gente? Às vezes a mulher também se sentia feliz em dar aquele prazer, né? Para o macho dela, né? Não sei. Tem tudo. Já ouviu alguma história dessa parecida, gente? Eu achei um pouco estranha. Inclusive, eu falei pra ele. Vou colocar no meu canal. Tem um canal no YouTube. Vou colocar lá. Ele falou, pode colocar. Só não revela nomes. Essas coisas, assim, que deu, deu. Que alguém pode saber que sou eu. Enfim, né, gente? Ele tinha a vida dupla. De dia era João e à noite era Maria. Aí ele falou assim pra mim, assim, que qualquer dia ele queria ir lá pra eu vesti-lo de mulher e a gente ficar junto. Aí eu fiquei pensando assim, hum, será que eu vou conseguir? Entendeu? Será que vai dar certo? Mas eu falei, né? Falei que ia ser uma quantia mais alta e que eu tô parida, sem problema, né? Ele levava as maquiagens e tudo. Eu fazia palhaçadinha ali no truque, né? Deixava a gatinha. E a gente tentava fazer alguma coisa, né, gente? Se desse certo, bem. Se não desse, enfim, né? Aí o que aconteceu, gente? Quando eu tava no carro com ele, gente, eu não me segurei, né? E eu fui dar um kiss-me nele, né? Porque eu achei ele muito gato, gente. De homem, ele era um homem lindo, 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 gente. Belíssimo. E a gente se pegou e tudo. Fizemos um babadinho ali no truque, né? Uma cantoria no microfone. E foi delicioso, gente. Eu adorei, adorei. Agora eu fico me perguntando. Será que se ele tivesse vestido de mulher, eu teria essa mesma reação, gente? Porque eu não me sinto atraída, né? Sei lá. Por a figura feminina, né? Então eu não sei. Que se ele viesse vestido de mulher, se eu conseguiria. Nem pelo dinheiro, né? A não ser que eu tomasse alguma coisa que me deixasse mais estimulada. Se é que vocês me entendem, né? O azul. Mas, enfim, gente. Fiquei muito curiosa com essa história. A mulher dele merece parabéns, entendeu? Porque eu não sei se me sujeitaria a isso, né? Mas tem gosto pra tudo. Às vezes também a fantasia dela, ela também gosta. E tá tudo bem, né, gente? A gente não pode julgar os desejos dos outros. Se não tá fazendo mal pra ninguém, independente do que cada um faz entre quatro paredes, não é dar conta de ninguém. Eu trago aqui pra vocês, pra vocês verem, né? Como esse mundo é imenso e tem de tudo. Gente, essa foi mais uma história. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, né? Pra mim trazer mais histórias pra você. Deixa um comentário. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.